ORA MALTA, BOM DIA! Sejam tão bem vindos a mais um CAR FACTORY! Descobre como foi feito o teu carro! E hoje trago-vos então o Nissan Qashqai, a versão de 2018, que é feito na fábrica de S0. Neste momento não sei porque a Nissan está a tirar alguns modelos das fábricas da Europa na altura em que estou a gravar isto. Portanto isto está um bocadinho confuso, mas nesta altura e este vídeo era da fábrica de Sutherland, no Reino Unido. Por isso hoje aqui no CAR FACTORY temos então um dos SUVs mais vendidos do mundo, o Nissan Qashqai. Por hoje então está tudo, até para a próxima, grande abraço! E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.